O bilionário Elon Musk, que comprou o Twitter, afirmou ontem estar ciente de contas suspensas de políticos brasileiros e que deve dar atenção ao caso. Carolina Abelin. O pedido para que o bilionário Elon Musk, novo dono do Twitter, pudesse analisar as contas de políticos brasileiros suspensas na rede social, partiu do comentarista da Jovem Pan, Roberto Mota. Usando a conta que tem no Twitter, ele fez uma publicação, marcando o empresário, e que dizia o seguinte. Senhor Musk, por favor, doe dez minutos do seu dia para se interar da situação no Brasil, onde a liberdade de expressão foi restringida com a ajuda do que seriam políticas locais do Twitter. Musk respondeu dizendo que estava na lista de revisões que pretendia e perguntou quão urgente era o pedido. Entre políticos que tiveram as contas nas redes sociais suspensas está a deputada federal Carla Zambelli, do PL. Segundo ela, por uma decisão do TSE. O perfil dela no Twitter está com a seguinte mensagem. Essa conta foi retida em resposta a uma decisão judicial. Zambelli também teve a conta bloqueada na rede social Gator. No início do mês, os advogados da plataforma acionaram o Supremo Tribunal Federal para reestabelecer o perfil e também ter acesso ao processo sigiloso do TSE que determinou a exclusão do usuário. O pedido de restabelecimento da página foi negado. Em nota divulgada ontem, a Gator disse que recorreu ao STF com uma reclamação constitucional, questionando as recentes decisões da justiça eleitoral. Os advogados classificam a medida de derrubar o perfil e não apenas algumas publicações pontuais como censura prévia e que isso vai contra o direito à liberdade de expressão e pensamento.